As investigações tiveram início há cerca de um ano e o inquérito policial foi instaurado com o objetivo de se apurar a facilitação na aprovação nos exames de Carteira Nacional de Habilitação. Restou apurada a prática de crimes, associação criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos no sistema público e também corrupção passiva. De acordo com as investigações, algumas autoescolas localizadas na cidade de Três Corações facilitavam essa aprovação, não exigindo a presença do candidato nas aulas práticas e teóricas, ou seja, falsificando, burlando o sistema. Então, candidatos que não eram aprovados em cidades vizinhas, eram direcionados para a cidade de Três Corações, para a Siretran de Três Corações e falsificavam, então, comprovantes de residência, dentre outros documentos e acabavam por obter a aprovação naquela cidade. Legenda Adriana Zanotto